Não quer ficar numa posição ruim, não Ela tava... Tu tem que testar as tuas saídas, Kevin O João tava comentando na partida E aí? Tem que o que dar? Tu tem que treinar as tuas saídas, pô É verdade Já instalasse o Fly Casual? Não Isso Fly Casual é um IA de X-Wind Tu monta a tua build e monta a da IA e ela joga contra tu É um IA burrinha, tá ligado? Mas serve pra treinar movimento É pro QTS? Não, não, é um jogo mesmo Bem bonitinho, bem feito pra caramba O nome? Fly Casual, bota aí no Google Bota X-Wind e Fly Casual É open source ele Debaixo lá do GitHub Tá Eu acho que vai ser o Wing contra o Caixão Vou revelar as pios, galera Momento de... Tá gravando? Já tá rolando Olha Olha E aí? É o Wing contra o Caixão? 1 em 1? E aí? Eu digo o quê? Um oferecimento bala e chachá Pior do que essa partida Não há Vai ser bonito Tá bonito Como é? Partida bonita Só um dado seca aí Rodando É Vai ser 3 naves de build grande Contra 4 naves de build média Vai ser uma beleza E tô me caindo Esses obstáculos aí É Talvez Tô vendo essas wings Parada num canto só Rodando Aproveitando 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 Danilo vai esperar A movimentação De 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 Spencer Ele tem que se ligar Na habilidade do Do carinha lá Do Morello, né Que sai do mapa e E Volta no outro turno Volta juntinho Não sei se Se vai ser uma Se vai ser uma boa Pra 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 Spencer Isso É Porque as 4 naves de danilo Vão estar juntinho Apontando pra ele E consegue virar fácil É E consegue virar fácil Né Se ele Tipo Lá atrás dela Ela só 180 ali E Tá tudo em cima dele Isso Isso aí mesmo Não Não Dei uma Sopradazinha agora Mas Capaz ou não Tá Que boa Tá uma música Bad vibe da porra A música que tá Tá tocando aí Né Tu sabia que Danilo comprou mais duas O Wing Ele tem Ele vai ter seis Agora Eu vou perguntar se ele me vende Eu preciso de duas Tu tem quanto Ela Eu tenho só duas Ah não Pô Pega aí Eu não tenho O que a gente conversa ou não Eu também Danilo comprou dois Daquele Como é Renegados do Sol É Sol Guerrara Ele comprou Só o Renegade Isso aí Só o Renegade Ele comprou pela base Eu comprei dois também Na Amazon Mas faz tempinho Ele comprou pela base Ele não comprou não Ele trocou por carta de Destiny Ah foi bom então Eu troquei também Com esse mesmo cara Quem é esse cara Ele já tinha feita limpa Foi um cara Foi um cara Que postou no grupo De Destiny BR Vocês saíram Não foi? Ou ainda estão lá Ah tô lá Eu vi esse cara falando ainda Ele postou ontem lá Aí Danilo Foi conversar com ele E ele deu o toque Mas depois de dizer Pegue as naves com ele já Aí eu fui lá E peguei as naves Pô, legal Eu peguei Eu peguei um caixão desse Peguei Peguei uma Tie Reaper Que é base média Aí eu disse Olha Danilo Eu peguei uma Tie Reaper Aí eu conversando com o Danilo Danilo bicho Se eu não tivesse lembrado o cara Ele ia esquecer de enviar O material da Tie Reaper 2.0 Porque ele é que nem o Renegar do Sol Tá ligado? Ele veio 1.0 e 2.0 Aí eu queria esquecer de enviar Pô, as coisas dos 2.0 Ele tá Pensando coisas dos 2.0 também, né? Não, é porque Essa Tie Reaper E a Renegar dos do Sol Ela veio preparada pra 1.0 E pro 2.0 Tá ligado? Aí na caixa Vem das duas versões Aí ele Aí A gente combinando até a noite Aí ele disse Olha, eu só preciso mandar A base Os pinos E a nave, né? Aí eu Ah, é beleza Preciso das coisas 1.0 não Aí quando eu fui dormir ontem Eu lembrei, tá ligado? Eita porra Tie Reaper tem as coisas 2.0 Aí hoje Quando eu acordei de mim A primeira coisa que eu fiz Foi mandar um zap pra ele Dizendo Ó, bicho Lembra disso aí O cara é o Shane Tem, é? Sabia não Aí eu disse Aí ele Não, você não tá não Aí eu peguei e disse Ah, bem Veja aí, pô Porque Não vai servir de nada pra mim Não vai servir nem com dial a nave Aí eu disse Não tá dentro da caixa não O original tu guardou Aí eu disse Peraí, deixa eu ver Aí tava lá dentro da caixa dela Olha aí Léo tá rolando musiquinha, hein Léo Aí eu fui Aí eu ouvi falar isso A Danila Aí Danila Falou Se eu soubesse Que era base média Eu tinha focado na era Só pra ter a base média Aí eu peguei um Duas da Striper Se eu tô comentando Daí eu vou já ir dizer Que eu fiz Pra Ripper Viu, Danila? E peguei um Star Viper Eu completar minhas 4 Belos asteroides, galera Muito bem colocados, sabe? Aceróides muito bem colocados Obrigado, obrigado João gargalhou Por que João gargalhou? A minha parte já subiu rápido Não, ainda não Rafa, tá streamando, né? Tá streamando, eu vou subir mais tarde Eu vi que eu esqueci da bomba Mas eu não sei se eu coloquei mais nele Sei lá, cara, é complicado Cara, é porque Kevin, tu vai pra cima, bicho É muito foda Ele veio com todas as suas naves Pra cima do teu Boba Não teve o que fazer, não Tá ligado O Boba saiu vivo O problema foi atorando Entrou e não deu tanto O Boba saiu vivo Mas o teu Boba Acho que no primeiro Eu não sinto nem igreja Já tinha meado o teu Boba, eu acho Olha aí Será que Henrique vai fazer a mesma coisa? Botar a navezinha lá pra trás? Eu não devia ter entrado mais ainda Com o Boba ali Porque tipo Eu entrei devagar com o Boba Bicho, tu tem que Quando o cara tá falando de suarming O teu oponente Tu tem que fazer ele Dispensar o suarming De alguma forma, tá ligado? Atacar Tu chegar de vários lados Pra ele mudar Dispensar o suarming Ou então Ele focar uma das suas naves E tu chegar com as outras Pelo outro lado, tá ligado? A ideia é Que é isso, bicho? A vermelhinha é a que Sai do cenário É a vermelha ou a amarela? Eu não sei É a vermelha Deixa eu olhar É a morala Morala ou não sei o que É a vermelha Morala É o morala Morala Ele já vai começar saindo com o morala ali Pra entrar por trás das unhas Pra chegar no outro lado rápido, né? Será? Ele pega a frente e atrás das unhas As unhas ali no meio Entra com a amarela ali pelo meio Que é ela pelos três lados Aí o problema vai ser no retorno Dos cachorros Isso na mesa de verdade Deve ser muito doido Porque essa nave é gigante, bicho O que ele asteroide tem ali no meio Vai ser problema Vou dar play aqui no tempo Posso? Um, dois, três, foi Rolou o tempo, galera Vai começar Eita, eu vou ali pegar o meu tablet Pra ficar assistindo Dar audiência ao YouTube Pega meu tablet Pra dar audiência no YouTube Pega um instante E aí, Kev O que você tá achando dessa partida, cara? O que vai acontecer? Depende muito da movimentação A naranja do Danilo Movimenta bem Gustavo tá falando Que teve até slowplay Pra colocar os asteroides O que é que tu acha? Não vai ser tão slowplay Quanto a última parte que eu tô assistindo Não Vai ser legal essa partida Volta aí Volta aí Volta aí Volta aí Começou ali com dois Não sei o que ele vai fazer com essa amarela não Pode ter subido Porque ele não pode virar agora Deve ter que ficar mais na frente Ficar em cima desses asteroides É Pra eles Sabe se tem como colocar a cor no TTT? Nas naves? Rapaz, eu já vi a galera fazendo Eu não faço a mínima ideia de como é Eu também já vi Mas não sei como faz Não é mod não Volou Começou com um zero Sensacional Mas é isso mesmo Ele estourou a lé Estourou Não tá pegando o Trace Só a lé Mesmo turno um aí Saiu a partida Tá vendo? Como é? Saiu a saída aí Saiu a saída? Saiu a saída Gustavo comentou que Até colocando asteroide Danilo faz slow play Parece que o alvo do slow play Saiu não Como moral não O alvo do slow play Agora é Danilo É Acho que ele não sai nesse Não com moral não Acho que não Esse aí Tá fredo Eu acho que ele vai querer sair Por essa lateral aqui Tom azul Tá ligado? Ele vai andar rápido com a vermelha Médio com a amarela E devagarinho O que pode com a verde Pra tentar chegar Todas juntas Uma boa Agora o cara acha engraçado Eu acho que Henrique Ele escolheu o asteroide É só que o asteroide quebra ele O asteroide é ruim pra ele O asteroide é ruim pra ele De que ser um debris Inclusive o asteroide Inclusive o asteroide se você for com o Swarm Paratista Fantástico pra ele O Swarm com a time mineira O I-Solfe É Acho que todo mundo tá usando a H-Solfe Porque essa é o asteroide da Sarm Paratista H-Solfe é boa Quem joga ali E é isso Olha, ficou parado de novo Que safadeza esse jogo Não tem a Leia Vou ver na próxima Safadeza esse jogo Vou chamar o juiz Tô louco meu Abre o ósinho depois Ah não, foi só ler Ficou parado com a amarela Deus do céu Que partida Todo mundo parado Andou Ele vai querer sair aí Pelo fundo Pelo fundo de Danilo Ele sai Ele tem que entrar Pela Da que ele saiu Pelo lado A região do lado Que ele saiu Aí ele pode sair aqui No Acho que ele tá querendo sair aí No finalzinho Não Pode ser Pode tentar sair aí No finalzinho Pra chegar junto Mas eu acho que Ele fica Atrás Da Na frente Fica a nave Tudo ali em cima Parada Bampando Na outra Ela tá ficando Nas que sobra É isso aí Segundo round Não teve Engage Então a partida Já tá ruim Seguindo o próprio Henrique É o Slowpoke Né Isso Quem tem ele Se ativa Vem Vem não Não vem não Vamos ver Quem é o primeiro Agora Tem nave de perece igual Tem a genérica Do caixão E Todas as de Danila São dois Tem um Que é o Two Tubes O Two Tubes É dois Também? É dois É? Pelo que tá mostrando Aqui no No layout Sim Vamos ver Se a lá de cima Mestre primeiro É Tá com esse Ativo Henrique Já? Já botou Foster Não é Foster Eu De novo Fique se Eu Fique Бurin Se ele fizer um frente de novo ali, ele vai bumpar, né? Bumpa não, eu acho que ela vai um frente também. Ah, essa aí se esconde atrás da outra. É. Pede que o Moralo dê por ali, né? Saí da ensaiada aí, galera. Tá ensaiando bem ainda. E aí? Não tem range, hein? Tem range já? Tem não, acho que não. Tentou um target, perdeu a ação. É, eu não entendi por que ele fez esse reforço com a amarela, mas não fez carra. Ele foi tentar um target. Pra saber se ia levar a porrada agora, desde o início. Se ele descobrisse que ia levar a porrada desde o início, era melhor ter feito um. Agora vamos ver. Vai deixar as parada de novo ali. Não, agora ele tem que se mover. Se não a outra, se não a de trás não entra. Ele vai entrar, tem que entrar com a de trás. E ele tem que se preparar pra levar também da vermelhinha depois. Mas acho que ele vai virar tudo no bosque. Mas aí, se a de trás dela é parada também, a vermelhinha não entra por trás dele também. A leia dele já recarregou, né? Ou não? Recarregou. Ficar parado e ainda fazer as... Não, ele tem que posicionar isso aqui que tá atrás pra... Pra atacar também, né? Porque ele vai em frente. Ele não pode perder ataque não, hein? Ele vai entrar ali e vai entrar ali e... E dá o fechado pra... Maralinha aí, vai entrar no bank ali. Vai fazer fechado. Se ele der bank, ele cai nessa nuvem aí e não faz ação. Se der fechado, ele cai na nuvem de todo jeito. Tem um fechado, né? Um fechado eu acho que tem não. Tá doido. Talvez o dois vá, hein? Deve. Acho que o dois talvez vê. Sei lá. Meu comentário é sei lá. Hein, Rafael? Tu... Tu é muito formal, pô. Bota o nome dos caras Danilo Almeida e Henrique Spenser. Tá, vai lá. Eu ia ter botado X, gente. O time não é bem pesado dessa nave caixão, né? Tem dois fechados vermelhos. É, pô. Um tramboi desse. Manobra de retorno. Absurdo, absurdo essa nave, hein, Kaique? Guar. Esse preço, cara. Olha aí, a nave caiu já 60 pontos, cara. Tu comprou, não foi, Kevin? É lá nessa compra aí que a gente fez no... No cara lá do... Que não. Tu não comprou a nave, não? Mas acho que dessa daí, não. Essa tem uma. Eu até ia comprar outra, mas acho que tinha de botar ela. Quem foi que na compra comprou dessa aí, Rafa? Não sei, só sei que tem aqui. Quantas chegaram aí? Cara, eu nem lembro mais, tá? Ali no saco. Isso, guarda daí, né, Rafa? Então, aqui. Eu nem lembro as minhas. Ok, foi o InstaVite. Tudo tem essa lista, né? Eu saí do grupo lá. Deu ruim, tá vendo? Tu tem ainda? Eu tenho, eu tô no grupo lá. Depois me passa aí, vai pra eu deixar anotado. Tu conseguiu fazer a compra, Léo? Ainda não, deu tempo não. Que beleza. Essa daí, a vermelhinha vai sair do mapa, né, galera? O que você acha? Acho que sai agora. Ele andou devagar pra desestressar ela. Aí agora ele consegue dar um... Movimento. Qual vermelhinha? A vermelha do... O Moraes. Moraes. Moraes Moreira. Ela sai nesse turno. Ela só entra no turno. No... Antes de setar o dial do próximo. Ela faz movimento lá? No próximo? Faz. Faz. É apelão, pô. É muito apelão. Se ele sair agora, Ele não consegue entrar atrás das Wings. Consegue. Na próxima, consegue. E não. Ele não vai andar? Não vai andar a Wings? Ainda? Aquela que fica atrás vai fazer um fechado ali. Não vai ter espaço pra elas. É só se ele entrar ali mais pra baixo dela. Tem muito espaço pra entrar. Hã? Como é? Tem muito espaço pra entrar. Essa marrom que tá atrás vai fazer um fechado. Então ela vai ficar bem... Vai ficar no centro. Mas eu acho que acaba ainda. Bem embaixo dela. Que demora, bicho. Quem é que tá jogando? Quem? Quem? Danilo, cara. Meu Deus. Que demora, bicho. E a seta e a seta e a seta dá umas 15. Tem carinha ali, Danilo? Na transmissão hoje? Tem. Tá preparado já. E a dispensa? Tem também? Tem não. Não tenho figurinha dispensa não. Tem, hein, Paulo? O bicho tomando milkshake. Passa pra mim? Eu não vou passar, tá? KKKKK Não vou passar. Henrique me viu, velho. Quem foi que ele falou? Foi o que eu escutei? Ele falou, Henrique me viu, velho. Caralho, minha entrada, pô. Ficou certinho ali, cara. Treinou, treinou. Foi o que? Dois fechados, foi vermelho? Dois fechados, velho. Vai ser pra ele movimentar essa amarela. Já tá com a imagem, hein, galera? Imagina o quê? Não sei. Dá uma olhada no YouTube. Me dando respeito. Bem amigos da Rede Globo. Ai, seu coração. Boa noite, tudo bem, João? Como vai? Muito boa. Tudo bem. Só queria dizer que eu só estou aqui pela voz. Porque eu estou vendo na minha TV de 75 polegadas. Com de lei. De 30 segundos. Dividido por 45. Com de lei. De 40 segundos. Mas eu gostaria de dizer que essa saída do Danilo tá favorável pra ele, hein? Porque o Henrique tá tomando todinho com aquela foto ali com aquela porra daquela IV lá embaixo. É, dois turnos. Um turno aí. Ele vai sair com ela agora. Mas se ele sair, ele não entra atrás, pô. É, eu acho que a sacada dele é essa. Ele vai usar esse turno pra ir embora. E no próximo turno ele volta lá atrás. Não, não vai sair não. Vai, ó. Não, não, é, 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 é. Sabia que a situação tá comunicada. Fudeu. Henrique aí não vai sair. Então o Dan Dan já está favorável. Henrique do Morin. Não saiu, ué. Ah, vocês estão 30 segundos adiantados. É. Ou mais, tá? Pra mim aqui ele acabou de andar com a Trandoshan. Pra mim só aqui agora vocês estão falando isso. Eu tô tipo num looping de ouvir vocês, ouvir eu. Enquanto eu assisto, eu assisto. Você está viajando no tempo. É verdade. Como é que você sente viajando no tempo? Já viu as imagens aí? E aí, João? Oi? Já apareceu as imagens aí dos jogadores? Tá linda as imagens dos jogadores. Linda. Linda. Primeiro tiro. Cada dia essa produção melhora mais. Incrível, né, cara? Primeiro tiro tem que ter vinheta, hein? Vai ter sorteio no primeiro tiro? Vai, com certeza. Será o Henrique Spencer. Primeiro tiro. É. Não é do teu tempo. Olha aí. Olha aí. Olha isso, mano. Se não defender o Krito, quer mais duro. Mais... Caralho, tá quase um minuto atrasado agora que eu tô vendo. Não vai usar a habilidade do Bossk. Tem que pegar no... Tem que pegar no... Não, a amarela tá no Buzai. Caralho. A habilidade do Bossk não tem que pegar no casco não pra transformar? Eu acho que tem que pegar no... Tem que pegar no casco, hein? Caramba, velho. Será que tá favorando pra Danilo mesmo? Ele tá errado isso, né? Danilo, ele tá dizendo que tá errado. Aí, tá safe. Tá errado, Danilo? Tá safe nada. Foi blank. Tá mostrando o blank. Foi? Foi desfoco, né? Perdeu todos os shields. Agora é 4 píro aí. Cara, será que a lá de cima tem? A gente traz a última lá. Acho que. Olha aí. Reclama, Danilo, que tá errada. Porrisado. A cara da porra. Amarela. Tá sem o Reinforço, né? Não, tomou. Tomou 3. Amarela. E os shields também. A dificuldade é aquela ali, com ele. Jabba. É, tem o Jabba. Jabba. Carrega. Essa não ataca. Ela ataca ali, hein? 23 com Reinforço. Reinforço é uma habilidade muito boa. Cara, é um absurdo. Só dá 60 pontos, cara. Ele tá chorando isso. Não existe não, cara. Olha o absurdo aí, ó. Danilo, só dando. Maximizando. Tá com foco não? Essa amarela é? Já rolou? Não. O gajo tá muito a perder. Exou. Olha aí. Toma um só. Toma um crítico. Ah, mas tá com escudo. Tá atualizando o overlay. Rápido, cara. Eu sinto. Providenciar. Olha, olha os dados. Olha os dados, velho. Bicho. Cario Danilo. Existe isso não, cara. Tá quebrado. Tomou um de novo, velho. Cara, Reinforço é muito quebrado, velho. Não mata nunca essa nave, cara. 12, 14, 13 de vida. O cara maximizou. Descrito com o povo. E ele consegue. O que é que será o crítico que é o quê? Um oitavo ou um quarto? Um oitavo. Só tem um crítico no dado. Roubado esse reenforço, velho. Roubado esse reenforço. Essa relação quebrada, cara. Não existe isso não, cara. A nave faz... Roubado foi... Roubado foi isso. Pensei atacar sem modificador e... E maquizar. Isso aí eu acho roubado. Mas vê, cara. A nave faz ação estressada. E agora? Agora... E recarrega o... O Moralo vai chegar, viu? Ah, mas não ataca mais. Nem estoura. Ah, e é o caixão do Covid vai chegar. Qual é o frente máximo? É base grande, Rafa. Ah, mas é verdade. É verdade. Chega. Eu pensava que ele... Eu pensava que ele... Tava pressionando em sair. Mas não tem sentido sair. Pro frente ele fica ali... Tipo, porque é ato do meteoro. Ele recarregou. O contrabando ali da verdinha. Fica parado ali com a verdinha de novo. João cansou da gente, galera. Tá vendo pelo delay. Caramba, a gente tem que lançar um algo de figurinha do canal aí. Kevin, a gente não tem foto sua. Manda uma figurinha sua. O Kevin tem auto-stick de Kevin. Ah, é? Mandei depois. E o próprio Kevin postando. A musiquinha de Leo aí. Bom, vanda. Olha aí. Pelo menos nessa partida vai ter trocação de dano aí. Vontade. Trocação de dano vai ter. E aí, Danilo tem que virar em qual aí? Cara... É complicado aí, velho. Tem nove de vida ainda, a de baixo. E... É muita vida, velho. O que Danilo tem que fazer é se preparar pra flanquear essas... Não vai flanquear como? Não vai flanquear não, né? Correr pra trás das naves. Tem... Tem... Voltando? Não, né? Não tem como passar não, velho. Muito complicado aí. A nave tem arco 180. Tem que chegar perto e depois voltar, né? Tem arco 180, faz manobra estressada, faz ação estressada. E custa 60 pontos. Demora dois turnos pra voltar, nave. O que ele tem que tentar fazer é correr pra trás dessas naves. Ah, já coração, amigo. É, moção. Ficou parado, hein? Olha aí. Parado, não, marado. É bom, cara, pra Danilo, porque ele não tem renforce. Usou o contrabando de cibernets. Ah, usou o contrabando de cibernets, né? Pode fazer ação, é isso? Ah, é maravilhoso. Ele consegue fazer ação, é isso? Ele já tá desressada, tá? Consegue. Ah, ele consegue fazer manobra e ação, né? Ele consegue fazer manobra vermelha, mesmo desressada. Olha essa nave. FFG. Vai ficar desse jeito até acabar o Java. Essa outra deve ficar parada também, hein? Danilo, ele tá fazendo... Ele vai tentar entrar ali entre o... E o HS Cloud, né? Esse é o que fica... A vida do... Danilo fez a formação parafuso. Ela tem que ir tudo na amarelinha, cara. Depende da que a savete fizer, né? Essa vai ficar parada também, não tem jeito. E o Henrique andou com essa verdinha. Porque a verdinha tá com o buzai ali na amarela, né? Tá. Na vermelha também. Amarela tá sem escuro. Tá. 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 Pô, agora ele não tem arco Vai de cima pra amarelo, né? Vai ter que ir tudo Na verde, cara Tem que focar os ataques Essa amarela de Danilo tem range pra verde? Será? Acho que tem Perrinha Nossa, foi ótimo pra Danilo, cara Agora foca a verde, cara A vermelha Essa amarela ainda tá com esquiva Reenforce Focar na verde agora Ataca tudo na verde, cara Tá sem reenforce A vermelha andou muito pouco Ele botou só pra andar 2 E é o boss que vale mais pontos 8 pontos, né? É 8 pontos a mais Não, eu acho que é 8 pontos Não, eu acho que é o Moralo vale mais O Moralo vale 7,2 A nave sai do mapa Faz movimento vermelho Faz a ação vermelha E custa 72 pontos Deixa de chorar Dignação, cara O que foi que rolou aí? É Habilidade de alguém aí Eu não sei de onde tá corado não É o Choo-Tubes, é? Depois você fizer um Fox Você pode transformar um Fox Não, é isso? Ah, é o Half-Torber Epo Que bacana Olha lá o ataque Olha aí É só o target Ih, bom pra veneno Rodaria com 4 Tomou um Que farrage A nave defende com 2 2 De agilidade Tem 2 Foi mal Que eu tava atualizando aqui Olha aí 3 hits Tá com a mão amarela Ih, tomou 3 Gastar o final Ah, tem revente Poxa, olha que revente Tomou um Bom Tomou um só Amarela vai dar ali Só dentro Ah, volta Ué, não tomou um Amarela Tomou um Amarela Não tirei do errado Calma Quanto de vida Essa nave Tem 5 de casco 3 escudos E 5 de casco E essa rolada aí Foi 3 blanks Belo tiro Belo tiro Tava bom o sanduíche Tava, cara X-Covid, é? X-Covid Caiu o menino Cara Essa foi muito bom Isso aí Pra Danilo Esse turno Foi bem legal Enche o 2 Ah, amarela Ah, esses dados Que clicam e voltam pro hit Papai Tomou um, né? 2 Tomou 2 Amarela, né? Amarela Atrás da chã Só tem mais 7 vidas Tá safe E aí, ataca quem? Tem que atacar a verdinha, né? A verde A verde Regi 2 Toda Regi 1 Amarela Perde Vai na amarela Vai na amarela Não 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 sei, cara Se era certo Ele fez na amarela Com Com Um Renfosso Ah, mas foi o Bom gabarito Aí, hein? Mas Com 2 Mas Só 1 Se ele tirar 1 É verde Tomou 2 Tá ligado? Se sair ser verde No dado Ele tem que marcar 1 Agora ele tem que se ligar De ficar parado Com essas híbrons Aí no próximo turno Tá ligado? Que essa amarela É obrigada a se mexer Vai ser obrigado E não faz ação Olha aí Gabaritão de novo Mas só atacou a verde, né? A verde E hit, hit, crit Se sair Vai tomar crit Não tomou Não tomou 3 escudos 3 escudos No bosque E 1 na verde Pô, Danilo Eu acho que ele devia ter ido No bosque, cara Todos os atacs Ele perdeu 2 hits Não foi lá 2 hits Ele perdeu, né? Foi Nossa É isso Cara, olha isso Ele teria gabaritado Todos os ataques Na verde Ele teria derrubado A verde, cara Praticamente Olha aí Dois críticos Dois críticos Quais foram os críticos? Deixa eu ver O que ele diz aí? Disable Power Regulator E Full leak Deixa eu colocar aqui Lembrar que tem o Cara, se Danilo tivesse virado tudo nessa nave Ela teria caído É 9 de casco, né? É Precisaria de mais 5 Mas ele gabaritou todos os ataques Ele ter atacado A amarelinha Com a marrom dele Foi ruim mesmo Era pra ter sido O bosque Ele teria Ele teria Ali, ó Ele deu 4 de dano E as de trás Atacaram full A amarela, tá ligado? Ah não Ah não Ele deu 2, 2, não foi? Deu 2 ataques na amarela E 2 ataques na... É Ele só podia ter mudado Um ataque aí Que era a marromzinha Em vez de atacar a amarela Ele atacava o boss É É E a Gen West não derrubava no iso não Enquanto isso O moral não chegou na brincadeira Vacilou Deu um ataque, né? Deu um ataque, mas... Ah foi, foi Ele deu um ataque, mas... Ó, depois... Full leak É depois que você sofreu um crítico Você sofre um dano normal Pra reparar essa carta E a ação Repara essa carta E o Disable Power Regulator Depois que você engajar Você ganha um Ion Antes de engajar Isso Antes Before you engage Ion é Ion token Depois que você fizer a manobra Você repara Depois que você for... Depois que você for... Fizer o Ion Fazer a manobra Oi É para cá O bosque Ele tá... Ele pode ser considerado Range 1 do Ref não Range 0 Sim, Range 0 Sim, Range 0 Range 0 Não é Range 1, não Não, não Batida é Range 0 Ionéro Sim, Range 0 Sim, Range 0 Edil model Cara, se Danilo derrubar uma nave aí Vai ficar bem complicado pra Henrique, né? Sim, sim Danilo tá ganhando de 64 a 27 Isso É, mas a grande chance de De um chuchuchu descair, né? O amarelo Tá com a atividade É, dois ataques aí, acho que ele cai É, mas vê, o que é que Henrique faz aí? Opa, essa amarela aí Ele vai ter que fazer um bem, que é um frente aí Se ele fizer qualquer dessas manobras Ele fica no range de todas Mas essa amarelinha tá complicado, cara Talvez bater seria melhor pra essa amarela, será? Ele vai ter um ataque a menos, sei lá Não sei Mas o bom pra Danilo também É que essa amarela não vai fazer ação também, né? Não, faz não Ou seja, não tem reinforce nem o bosque lá em cima Nem ela aí, Danilo tem algo fácil pra bater Será que o Danilo vai ficar parado e girar a nave dele? O Danilo tá com dúvida No, 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 no Kassian, tá ligado? Mas não pode O Kassian é de um range de um ou dois Ele tá bumpado ali Não tem um choque lá em cima E aí Ou seja, não tem um choque lá em cima Tá legal a partida. E demora. Mas será demorado nesse cara. Danilo demora muito, velho. Danilo. Tá sete. E aí? Os dois são sete. O tempo tá rolando. Amarelando primeiro, né? Será que Danilo vai se lembrar que o amarelo tem que andar? Sabe, não é possível. Tira, velho, que eles estão clicando. Peraí, um frente. Tem que demora, né? Por que não vai andar? Tá pensando se usa o contraband supernético? Já usou. Eles devem estar conversando alguma coisa aí. Danilo revelou todos os dados. Ah, estamos vendo a Leia. Alguma coisa em relação a Leia. Acho que Danilo esqueceu de ter falado. Mas ativou a Leia. Cara, se Danilo fez a Leia, vai ser bom pra ele, né? Ele pode fazer ação com a Leia, né? Pode, ele gira. E pode fazer a ação. Ah, aí ele só quer fazer a ação mesmo aí. Tá bom, fica parado com tudo e faz a ação. Olha, encaixou, não é? Um bank, um bank. Por que ele fez a ação ali, não entendi? Ah, porque eu... Por que ele fez a ação? Não podia fazer a ação, não. Podia não, ele tava com dois... Ele tava com dois estressos. Olha o Danilo mostrando os estresses. Acabando que o cibernético ele tem usado. Ele pode ter usado o Java pra recuperar, né? Cadê o Java? É, pode ser. Uma nova titanila agora. Parada. Botou dois fox. Por causa da... Como é que é o nome do bicho que botou dois fox? Chewchubes. Ah, não, é o... É o Pro, né? Bem, cheques. É o Perceptive Co-Pilot. Foi bom pra Danilo, cara. Ele consegue fazer o Evade na amarela, né? E ele ainda consegue fazer uma ação extra com o Hath Togger, né? Depois de uma... Aí eu pego o Target Lock agora. Bom, muito bom. Ah, não, é ação extra. Ele escolheu o foco. Eita, ó. Aí, 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 aí... Aí, deu bom, né? Cara, como é que faz isso, cara? Parece um Chachá, velho. Não, Henrique, não, Henrique, não, cara. Ele tomou um dano. Bota o Chachá pra ele aí, Rafa. Bota aí. Deixa eu tirar aqui. Calma, que eu tenho que carregar a imagem. Poxa, aí é o asteroide que ele trouxe pro jogo, Henrique. Porque era pra ter usado o Debris. Tu ia atacar, cara. Que faz! Que faz, e faz. Eu fico imaginando a risada que João deu agora. Bala, Chachá. Pior que esse jogo não pode ficar. João deve ter dado uma risada muito grande. Vamos ver agora. Olha aí, gabaritou os dados. Porrada do caralho. Na amarela, né? Não foi, não. Foi a verde que eu bosta. É, na amarela, né? Nossa, caiu. Ah, tem um evade. Dá por um. Ixi. Como é que o cara faz um ataque desse sem modificador, velho? Tá por um, né? É. Como três. Tá errado esse arco aí de amarela, né? Tá errado. Dois. Nossa! Cagado do caralho, velho. Vai atacar ainda. E bicho, caga o Cidanino aí. Mas ele ia atacar de todo jeito, né? Ah, mas é verdade. Mas calma, amarela... É. Amarela é o Perit 2. É verdade. Tinha que ter matado com um... Pegou a pontinha ali, não foi? Pegou. Tá na mão de Dandan, cara. Bicho. Tem target? Tem foco, né? Ué, e ação extra desse cara, ele fez o quê? Ele fez o foco. Tem foco? Tem foco. Tem. Tomou um crítico. Tomou. Tomou um crítico. Como é que vai ser? Tem que ir nisso. Tem que ganhar um... Olha um dado de defesa a menos. Isso é 2 damage. Caramba, que bosta. Botou uma. Foi na tradução? Foi? Foi, né? Foi na amarela. Agora é atacar ela, né? Calma, cara. Eu tô marcando tudo errado. Ela tá... Ela tá se reenforçando. Sem modificador. Tem que ser na amarela, né? Tem que ser na que tá com crítico. Não. Não tem defesa, né? 1, 2, 3. Tá aí, né? 3, 7, 8. Tá por 1. Tá por 1. Era pra ele ter atacado com a guitarra range 1 primeiro, com 4 dados. Mas a guitarra range 1... Ah, ele atacou com a vermelha já? Hum. Atacou ou não? É, eu saí primeiro. Atacou com a vermelha. Poco. Não, poco não. Caiu já, tá? É, calei. Já acho que poco não. Ainda tomou range 1, hein, pai? Que rico do... Bolsas. Oh, Dario também? Tem foco? Tem. Tem. Tá, né? Porradinha. Tomou ele 4. Tomou ele 4. Tá por 1. É, oi. Ai, já coração. Tá boa a partida. Pra Danilo, pra Henrique, tá muito ruim. Henrique queria um milkshake agora pra ficar feliz. Pô, no final do milkshake, né, velho? Onde é que tem um milkshake bom? Agora, na cidade. Pois é, cara. Tem que fazer em casa, né? Não. Tchau. 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 Caraca, essa daí No asteroide foi pau Cara, Henrique tem Orc 180, porque ele quis virar ali Pois é Era reto, né Retinho Será que Henrique tem que ganhar só Atacando pelo Buzai Não setou nada ainda Ele está comemorando O bicho não setou nada Tem que arrumar a foto do Pokémon Lá do Slowpoke Como está na tradução aí Tinha uma ideia, tinha uma ideia Tinha uma ideia, foi ideia Vai comentando aí, vai comentando aí Rapaz, eu vou comentar o que aí? Danilo demorando para acertar o Dario Dispensar Voltou atrás A manobra Tem o que fazer não Calma que eu estou fazendo a montagem aqui Ao vivo Com essa imagem Quero você acima, papai O bicho está com um rabo na cara de Danilo Agora Agora Cara, que ele não setou os Dario ainda Esses bichos estão conversando o que, pô? Não setou nada ainda Tenta a resenha Tenta a resenha Com essa bolsinha pegar alguma coisa para mastigar Enquanto ele não setou o Dario Demora da boa Espera aí Já já eu falo Meu irmão Falta uma nave ainda Que ele vai fazer Cinco anos Essa verde tem que ficar parada, cara Essa nave verde aqui, gente De Danilo Se ele ficar parado Ele faça o banco aí Dessa vermelha Não andou ainda, né? E aí, Léo Essa verdinha de Danilo aqui Tem que ficar parada Para forçar o Bump E dar de trás, tá ligado? Forçar ela Ficar em cima desse asteroide Tá Tá estressado, pô Tá não, cara Ele fez Leia De novo? Ah, foi Não, no turno passado Fica parado Fica parado Força o cara no asteroide, tá ligado? É capaz da vermelha cair no asteroide De novo É, cara Cara, eu perco o que ele vai fazer Ui Cadê? Cara, ele vai bampar essa daí Ele vai bampar a vermelha, cara Não, ele tá dando aula Não sei Será que ele fez? Bateu Bateu Não, passou Fez fechada Garantiu, hein Que louco Cara, mas Ele vai ficar sem atacar Não vai matar o bosque? Calma Vai ser um frente nessa marrom E a verde vai bampar, eu acho Sei lá, Leão Por mim, eu bampava ali na pedra Não tem como ela não fugir dessa pedra, não Matava o bosque E depois virava nela Olha, isso Bateu É lá Era o contrário, velho Entendi não, velho Demorou isso tudo pra fazer isso, Tandar Era o contrário mesmo Tandar ao contrário Primeiro é marrom e pra ver, né? Não bampava, não Mas pelo menos ficou sem ataque É, esse bosque aí Vai sair do mapa Salvo o gol pelo gol Danilo O erro dele deu certo Mas aí Amarelo lá Tem range ainda Range Dois ou um? Range dois Dois ou um? Dois ou um? Dois ou um? Dois ou um? Ué, não vai atacar a amarela Não entendi, cara Vai atacar a verdinha Caraca Que ataque Não entendi, véi Usa o Fox, cara Ah, pô Porque a verdinha Mas assim Gaste o Fox ali ou não Que ele vai atacar, né Ele é a única que tem ataque pro Boster O Bosque A verdinha tomou dois shields Ah, ele cancela um crit pra adicionar dois, né Isso Então foram Tem que ser no casco, não? Não sei, cara Ah não, ó Ele tira um crítico pra adicionar dois hits É só um critico É Enquanto você performa, né Eita, rola um dado a menos de ataque, ó Deixa eu atualizar aqui Qual o nome do crítico? Qual é o nome do crítico, ó? É, não sei não É, o WebOSPELO Caraca, cara Caraca, cara É nenhum crítico, só Vamos lá Zicou Zicou Zicasse, viu É, menino Henrique Deu ruim pra tudo O WebOSPELO Caiu Caraca, que danilo saiu com uma amarela viva, cara Eu não entendi por que Henrique atacou a outra, velho Em vez de matar a amarela, ele preferiu meiar a outra Não tem sentido, não Sei lá Sei lá E aí, vai gabaritar? Quantos minutos, hein? Falta 13 13 minutos Dá tempo Mas se esse bicho não fugir, né? Ele tá fugido aí Ah, não Mas ele pode sair do mapa É Vai fugir Assim, o ruim é que danilo vai ficar sem saber pra onde ele vai sair, tá? Aí ele não pode dar um commit pra algum dos lados logo, porque Não, ele já saiu, pô Não, saiu do mapa, sim Mas ele não sabe onde é que ele vai voltar, tá ligado? Ele vai voltar onde tiver menos nave de danilo Isso, isso Ele tem que separar Ele tem que separar Então voltar pra onde a amarela for Essa amarela Tem que tomar cuidado pra não tomar um ataque Dessa outra E cair Mas mesmo que ele derruba e não chega Não chega, cara Nos pontos Não É só pra diminuir o prejuízo É Não, 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 não E aí, quanto tempo tá lendo seta os diners? Já acertou tudo, mas Troféu de low-pull Eita, deu um sete Acha coração, é muita emoção Será que o Danilo consegue gabaritar? Acho que não demora no dia assim Sai quem fica, ó Meu amigo Quatro minutinhos, eu acho Mas diminuiu muito, ó Léia, vai ficar parado Usou Léia? Não, hein Não consegue não, Zó Cara, mas Henrique demorou muito pra chegar com essa vermelha E quando chegou, fez cagada A vermelha só deu um ataque, não foi? Foi E RG3 Entendi essa curva dele aí, cara Bateu Apostal Tá caindo Batendo Ué Deu ré Que faaaase Nossa E agora bateu na errada, tá ligado? É Que faaaase Ele tem que dar andu nas duas naves E andar primeiro com a outra E a música Tá rolando A batida, ó Quanto mais o tempo passa Mais eu gosto de você Mora em França Olha, eu sabia que é Léo A voz é igual, pô É É igual Quanto mais o tempo passa Perdeu o jogo Brinks Vai Acabou? Tempo? Sete minutos Ué, mas ele não só volta na próxima planha e fez, não? É É agora Ah, todos já mexeram, é Vamos ver como ele vai colocar Tá torta E nele, fez na X-Wing dele Pior que as luzes de Daniella estão em uma posição meio bosta pra virar pele, né? Tu fazia o que com essa amarela? Correr Mas ele não consegue correr muito, né? Não Não tem o que de ação nessas naves Ou então ele vai pra cima pra bampar Difícil, hein? Quanto tem o caixão? Quatro, pra mim Se Daniella fizer dois fechados pra esquerda E ele fizer quatro frente, talvez mata Eu arriscaria sendo Daniella, arriscaria Porque se ela vira pra cima, ele vai tomar tiro do mesmo jeito Pelo menos ele tira O Tato perguntou O Tato perguntou por que o Henrique tá saindo por esse lado Ele devia ir atrás da Azul Ih, tem nave azul ali Tem nave azul não, pô É a amarela que tá por um de vida Pum, pum Ai, já coração É muita emoção Pai, pode botar uma criação de slowpoke aí É um viveiro Quero ver o que essa amarelinha vai fazer Tá, tá nada Voltou atrás, calma Os quatro frente com essa vermelha aí, pai Último turno Palaxaxá Pior que essa partida Não dá pra ficar Caramba, pra Daniella não tá ruim não Funerária dos irmãos Antes eram três Cara, ficou parado com a amarela Não entendi não, véi Danilo tá esnobando, pô Tá tirando onda Qual foi disso aí que fica parado, véi Tá com a Leia, né Puxa, deu a nave de presente pra Henrique Foi isso? Acho que foi Não entendi Pelo menos virava, né Pra atacar É E fazia uma ação Essa daí tá fora Que doideira, bicho Que doideira, cara Vai girar Ele tá achando que Henrique Vai dar um salto espacial E cruzar o mapa Vai girar Vai girar Então da sua Leia, né Quero ver o que Henrique fez Bora lá, Henrique Será que dá outro no round ainda? Um frente? Henrique Pensou que ia virar mesmo Ainda pega, eu acho, hein Pega Tô tentando uma tapa Vai ter mais um round Um hit Tá, hitlock Um hit Belo ataque Como é? Belo ataque Quer ver? Tudo bem Pois é Abraço, voregue Olha aí Safe Olha aí, Henrique Se ele virasse, ele atacava, cara Pois é Entendi esse negócio Não, Danilo Achei doidíssimo Eu podia bloquear depois, tá ligado? Ou então bater Forçar o bump dela Tá ligado? Exato Agora ele não consegue fazer isso O relógio dele tá quanto? 20 segundos Ah, não Dei eles Calma 14 10 9 Vai ter Henrique vai ir um frente de novo É, tem que ser um frente mesmo Porque se não é de trás, chega Vai sair do mapa Henrique vai sair do mapa Sério? Vai Ih Ele não quer matar a amarela, não Então acabou 128 a 50 Aviso aí quanto foi Mas calma, pô Ele não sabe ainda que ele vai sair, né? Danilo não sabe Ele ainda vai setar os dials Até aqui a 5 horas A gente de revela Mas ele sabe O Spencer avisou que ia sair E o Mia mostrando o Dyer do Anilio com a mãozinha E o Mia mostrando o Dyer do Anilio com a mãozinha E o Mia mostrando o Dyer do Anilio com a mãozinha Tá 7, amigo Tô 7 Finalmente, bicho Gastou a Leia Era pra ter feito isso Não era lá e dar outra vez Não é Virou a nave Desistiu Sensacional A nave desistiu do jogo Quando ele virou, tá ligado? Ah, ela tá estrapalhada Tu não deu lock, pô Didi, Dedé, Mussou e Zacaria Dessas quatro Ruim aí Falta estrapalhada Cara Eu pretendo pra falar com ele Se essa amarela não tivesse virado pro turno passado Ela conseguia dar até o block aí pra ele não sair, né? Será? Sei lá Depende do que ela vai fazer, né? Vamos ver Vamos ver Vamos ver se foi blefe de Spencer Usou o contrabando de cibernéticos Parado Deu um blefe dizendo que ia sair do mapa E eu acho que agora a amarelinha tá, né? Será? Tem foco de cerveja Henrique precisa gabaritar Vou de um ataque Acha coração Crit, crit Target lock Gabaritou Caiu, né? Caiu a amarela A yellow Correu Correu A menina amarela Diminui a diferença, né? Dá pra meiar ainda? Dá não, né? Dá nada Não, pô Tem doze de vida ainda Não, pô, tem doze de vida ainda Não, pô, tem doze de vida ainda Dá duas cartas de dano Range 3 Ele tem que dar cinco de dano, né? Pode ser, pode ser Pode ser Olha aí Olha a meada aí Aí a verde ataca agora Será que tem range? Tem, né? Tem É uma base média De diferença, né? Tem Tá, ó Blancou tudo Meia Meiau, velho Cara, cagada Meiau 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 Xí não, lá Pra meiar Ela tem estilo de upgrade Então Ela tem conta Quanto é aí? Duas Tem Deu, velho? Falou, Henrique Calma aí Tu ganhou Eu derrubei Sete e dois Ah, não Não, eu derrubei Sessenta com sessenta e oito Cento e vinte e oito a setenta e sete Deixa eu ver se deu essa daqui Cento e vinte e oito a setenta e sete Deixa eu ver quantos contos tem Cento e vinte e oito a setenta e sete Deu não Era pra ser de três de dano Pra meiar Cento e vinte e oito a setenta e sete E eles não escutam Tu tá apertando C? Tô Galera Léo Será que eles vão querer falar alguma coisa? Sei lá Quer ir pra lá, pra falar? Vamos lá Essa aqui tem a dinheita Que partida, amigo! E aí, papai? Cento e vinte e oito a setenta e sete Qual que é setenta e sete? Foi Foi Ele destruiu um e meio Cinquenta e quatro do Benfic Cinquenta mais vinte e sete Por que cinquenta? Foi cinquenta e quatro Cinquenta e quatro Cinquenta e vinte e sete Ele fez metade do Da Jim Metade da Jim Da que vale quarentena e o Benfic Ah, é Vinte e três Mais cinquenta e quatro É E eu fiz quanto? Cento e vinte e oito Cento e vinte e oito É, irmão, e no penúltimo round Eu esqueci de, de, a história Aleia Esqueci de, de, abrir a asa do, do Benfic Tá ligado? Que faz, hein? Fudei também, foda O que me fudeu foi eu não ter conseguido Derrubar uma nave tua Ei, bicho O Benfic Foi até o fim do, do jogo, velho Vai que fudeu Por que tu, por que tu quis virar com aquela nave ali no asteroide, cara? Como é? Por que tu quis, por que tu quis virar com aquela nave no asteroide? Na hora ele falou Tá cortando Eu não tô entendendo nada Por que tu quis virar com o asteroide ali? Danilo Eu que, porra Primeiramente, meus parabéns Segundamente Segundamente É Segundamente, a Thais quer saber pra quem você tava torcendo Eu? Eu? No The Circle No The Circle, porra Ah, sim No The Circle Com isso, galera Eu vou encerrar a transmissão Pra Do Maresk Brincadeira, bicho Olha isso, cara Olha isso, cara Que a gente tá falando Falou, galera Henrique Rafael falou daquele momento que tu jogou a nave em cima do asteroide